Faça sol, ou chuva, o trabalho segue em Barca Arena. Reta final para a estreia na terceira divisão no próximo domingo. É só trabalhar, a única folga que ele dá é quando dá descanso de manhã e tem treino só à tarde. É a única folga que a gente tem. Negócio de praia, visitar as coisas aqui não dá tempo não, que ele não deixa a gente nem dar uma olhada lá na frente do hotel. Tem que enfrentar chuva, sol, então a gente tem que andar forte, independente se a gripe vai atrapalhar ou não, para chegar firme no domingo, né, e se estiver em campo, eu deixo de apresenta. A cidade de Barca Arena talvez seja o talismã bicolor. Foi onde aconteceram os preparativos para o campeonato paraense. Conclusão, o título. Será que essa possibilidade para o brasileiro pode ser uma realidade? Barca Arena está trazendo sorte para a gente, como foi no paraense, então esperamos nessa Série C que a gente possa compartilhar com eles essa nossa vitória. O título da terceira divisão faz parte do planejamento da diretoria e da comissão técnica. Parece que os ares de Barca Arena serviram também para isso, pois o atacante Balão, mostrando as metas para a competição, já sabe o que quer. A gente mentalizou ser campeão paraense e já conseguimos. E agora é tentar voltar à Série B, né, porque a gente ficou dois anos aí. No primeiro ano a gente fez uma campanha muito medíocre, no segundo ano a gente melhorou, que foi ano passado, e eu acredito que esse ano a gente tem tudo para subir. Falta falar em escalação. Pela característica do treinador, a oficial só no dia do jogo. Mas as experiências vêm acontecendo, como a entrada do recém-contratado Rogério Correia no setor defensivo. Treinando no time reserva, eu tive a oportunidade de treinar no time titular também. Mas como corriqueiramente o professor está fazendo, trocando todo mundo. Mas com todo mundo a gente está bem, o trozamento está bom. É igual a conversão, cada vez mais na consideração, para aprimorar esse trozamento e com o decorrer do campeonato vai melhorar cada vez mais.